Faça do seu sonho um momento único. Sônia Noivas e Felicite Noivas realizam para você. Aluguel e venda dos mais lindos vestidos de noivas, seguindo as últimas tendências da moda. Vestido de festas, debutantes, damas, ternos e páginas. Serviço completo de maquiagem com quem entende. Profissionais que falam de você, a verdadeira estrela da festa. Sônia Noivas e Felicite Noivas, agora seu sonho é realidade. Rua Padre Pedro Pinto, número 712, bairro Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais. Com telefone 34509975, fale com a Sônia. Ou se preferir, Rua São Paulo, 684, sala 1103, bloco A, edifício Vila Rica. Telefone 3271-5989, fale com a Gislene.